Meu amor, minha vida, tudo bem? Bora testar produtinhos Natura pelas cintas multimarcas maravilhosas. Vou testar hoje dois produtinhos de pele que ela me enviou no último recebido. Então, gosto da Natura? É revendedora? É consumidora? Deixa o like do amor e se inscreve que no canal tem uma playlist cheia de coisinhas da Natura Brasil. Então se inscreve, fica por aqui e bora começar a testar esses produtos aqui. Ela mandou dois produtinhos, o hidratante facial clareador e o demaquilante para rosto. Mandou os dois, um saquinho assim, super da organizada, porque aqui tá tudo higienizado, tá? Ela passa álcool em tudo. E vamos abrir né, cara? Diretamente da lojinha maravilhosa da Cintia. O link tá aqui embaixo, tá? Da lojinha dela, caso vocês queiram ir lá conhecer, fazer sua comprinha. Tem muita coisa boa, muita promoção boa. Eu trouxe batom já, porque eu já comi, já fiz um monte de coisas, aí o batom já saiu. Mas eu tô de maquiagem, tô de base, tô de máscara de cílios, tô com a sobrancelha também, com lápis. Vamos começar então com o demaquilante. Cadê ele aqui na revista? Bora lá. Ó, esse catálogo aqui, ó, que já ia falando para os dias das mamas, segundo a Cintia. O demaquilante fala o quê? Que ele remove impurezas, oleosidade e maquiagem comum. Então não fala que remove maquiagem à prova d'água. Fala maquiagem comum. Será que é isso, gente? E ele está por R$28,90, ele contém 120ml, tá? Esse demaquilante, demaquilante líquido, vamos abrir ele pra ver como é que ele é, amiga. Tô chateada porque os meus algodões disco acabaram. Ai, que bonitinho, eu amo coisa assim simples, ó, embalagem simples assim. A Natura Fáceas, ela é ótima nisso, ó, bem assim. Que eu achei até que bastante produto, não achei pouco, não. E vamos começar a tirar, né, minha amiga? Vou usar algodão normal, porque eu tô sem algodão disco. Confesso que eu não gosto muito desses algodões normal pra tirar maquiagem, eu prefiro o disco. Mas não tem tu, vai tu mesmo. Ó, vou sentir o cheiro. Cheiro de nada. Não, e tem um cheirinho. Um cheirinho muito suave, muito suave, não é nada forte, não. Não me incomoda nem um pouco. Ó, tô colocando aqui, tantinho. E eu vou tirar a maquiagem do rosto todo com ele. Ó. Eita, eu achei que eu coloquei muito... Olha. Ele é tão leve que ele parece uma água micelar, ó. Ele parece uma água micelar, tão levezinho que é esse demaquilante. Deixa eu ver aqui no olho se ele vai tirar o rímel. Deixa eu ver se ele vai tirar o rímel. Ó, tá tirando, ó. Aqui. Olha aqui atrás, ó. Demaquilante para o rosto. Modo de usar. Aplicar o produto suavemente no rosto, utilizando algodão, para a remoção de maquiagem comum. Não é necessário enxaguar. Mas eu vou tomar banho, né? Depois daqui, eu vou tomar um banho pra gente poder testar o creme depois. Mas olha, o rímel ele tirou bem. Embora se essa máscara de cílios que eu tô, ela não é prova de água não, tá? Ela sai fácil com qualquer coisa. Inclusive com água. Ó. Tirando bem de um lado, pra gente ver a diferença. Tirou muito bem, tirou tudo, ó. Ai, eu gostei. Gente, esses negócios eu uso tanto. Sério. Demaquilante, água micelar. Eu uso muito essas coisas, vocês sabem. Então, pra mim, isso nunca é demais. Nunca. Nunca é demais, porque eu uso bastante. Eu vou tomar banho já já, que eu vou sair daqui a pouco. Então, eu vou... Esqueci de tirar aqui, ó. A sobrancelha, qualquer lápis hoje aqui. E eu vou sair, né? Vou tirar a maquiagem, vou tomar um banho e já vou testar então. Mas esse tema que o lanche tá muito aprovado. Ele é muito gostoso, muito leve, sabe? Parece até uma água micelar. O cheiro dele não tem cheiro de quase nada. muito gostosinho. Acho que vale muito. Principalmente pessoas como eu, que faz bastante maquiagem. Tô sempre tendo que fazer maquiagem. Pra gravar pra vocês aqui, pra gravar pra vocês lá no Instagram. Então, são tipos de produtos que pra mim nunca é demais. Ó, tô colocando mais um pouquinho aqui. Então, eu amei. Eu adorei. Amei esse peixão. Ó. Tirou tudo e tirou muito bem. Adorei, sim. Tchau. Amei. Não é necessário enxaguar, tá? Como diz na... Como diz ali no rótulo. Porém, eu vou tomar um banho e vou lavar o rosto, né? Então, é... Porque eu vou tomar banho. Se eu não fosse tomar banho, eu poderia ficar assim mesmo. Esperar ele secar na pele e tá tudo certo. Então, também salva a gente naqueles dias corridos, né? Ó. Adorei. Achei ele muito levinho, ó. Não deixei minha pele grudenta. Eu vou até abanar aqui pra ver ele seco. Como é que ele fica seco na pele, ó. Vamos ver se ele seca ou se ele fica molhado. Mas eu acho que não. Ó. Ele já secou. Ele parece uma banho celular, gente. É muito levinho. Nossa, é uma delícia ele. Não tá ardendo nada, não tá pinicando nada. Não tem álcool. Não. Não tô sentindo nada de álcool, nada de nada. Tô sentindo ele muito leve, muito maravilhoso. Agora, minha amiga, ela vai tomar um banho. E já volto, tá? Mas o demaquilante tá provadíssimo. Muito bom, muito gostosinho. Compraria muito outro dele. Muito mesmo. Então, eu volto pra tomar um banho e volto aqui pra gente testar o nosso hidratante facial, tá? Já volto. Peraí. Miga, tomei meu banho. Até roubei o cabelo, ó. Tá na casa da minha avó. Vou agora fazer o quê? Vamos agora ver o rosto, tá lá no chuveiro. E vamos testar agora o creme hidratante facial clareador pele oleosa. Vamos ler um pouquinho sobre ele aqui, ó. É... pele mista a oleosa, né? Pele sequinha com acabamento soft matte. Ele tem 50ml. Está por R$ 27,80. Olha ele aqui. E aqui está também o demaquilante, ó. Novo e novo. Então, são novos aí, né? Acho que lançou alguns ciclos atrás. Não? Muito longe. Vamos abrir, então? Como eu falo aqui na caixinha. Olha, modo de usar. Após a limpeza, aplique uma quantidade generosa sobre o rosto seco. Só fala isso, gente. Dermatologicamente testado. Seu segredo para hidratar, uniformizar o tom da sua pele e proteger contra raios solares, deixando sua pele sequinha com acabamento soft matte para encarar o dia. Hidratação. Uniformiza o tom da pele e ajuda a reduzir as áreas escurecidas. E ele também tem fator solar 15. Ai, gente, que coisa boa! Olha ele aqui, ó. Eu tenho um esfoliante e eu adoro. Qualquer dia eu vou voltar aqui fazendo uma rotina completa com essa linha que eu adoro. Ó, vou chacoalhar um pouquinho. Lavei o meu rosto lá no chuveiro com sabonete próprio para a minha pele. Isso é muito importante. A gente usar sabonete próprio para a nossa pele. E vamos lá. Acho que eu passo o cabelo aqui para trás. Vou colocar um tanto assim. Um tanto generoso, como eles disseram. Eu amo creme facial, vocês sabem, né? Não é segredo. E vou espalhar. Ai! Ele tem cheiro de rígido doutor solar. Tem. Mas ele espalha muito bem e rápido. Dizem que esse creme é aquele antigo linha Tis. Eu testei a linha Tis, linha Tis, não lembro. Não sei como é que pronuncia. E eu gostava muito da linha Tis. Não sei se é o mesmo produto, né? Dessa linha, mas eu lembro que eu gostava bastante. Ó. Ele realmente absorveu muito rápido na minha pele. Olha. Muito rápido ele absorve. Aí o cheirinho dele é gostosinho. Hum! Tem um cheirinho de filtro solar. Passei em tudo. Mas eu não acho que ele ficou totalmente mate, né? Até porque ele contém filtro solar. Então não tem como ele ficar totalmente seco por conta do filtro solar. Mas ele fica muito confortável na pele. Muito gostoso. Total e real. Adorei. Ai! Eu amei, Cintia, amiga! Amei os dois. Maravilhosos. Super aprovados. Vou continuar usando, óbvio, né? Porque eu adoro. Vou usar aqui um lip balm também da Faces, ó. É aquele esporte que ele deixa uma corzinha. Eu vou colocar máscara, né? Mas... Só vou dar uma hidratadinha antes de eu ir. E esse esporte tem uma corzinha, ó. Fica muito bonitinho, né? Na boca, olha. Ele tem uma corzinha que eu adoro. Eu faço umas meio que bem basiquinhas durante o dia. Coloco ele e fica lindo. Vou passar um creme aqui nos meus braços. Natura Todo Dia. Esse é aquele de Amora Vermelha de Agustiscava, que eu amo! Tomei banho, né, amiga? Vou passar nos braços aqui, porque eu tô de calçadinhos, né? Então, eu vou passar só nos braços mesmo. Ai, que cheiroso! Que delícia esse creme, gente. Essa linha de Amora Vermelha e Agustiscava, gente, é uma das melhores linhas, na minha opinião. Que é muito gostoso. Melhores fragrâncias. Que é muito bom, que é muito bom. E também tem o Body Splash. Ai! Que eu amo! Tudo muito gostoso, mas nossa estrela do dia foi essa linha aqui. Testamos esses dois lindos. Está super aprovado. Amei o demaquilante. Super leve, super gostosinho. Não arde o rosto, não arde o olho, não arde nada. Amei também o creme. Realmente, ele deixa uma pele bonitinha, sabe? Uma pele uniformizada. Também achei, também senti. Mas eu só não achei que ele fica 100% mate. Até porque ele tem filtro solar. Mas ele não fica grudento, nem incomodando, sabe? Porque é confortável na pele. Então, eu adorei os dois. Muito obrigada, Cíntia, meu amor! Por esses amorzinhos que você mandou para nós, né? Se você quer algum desses produtos, é só entrar em contato com a Cíntia. Tem lá na lojinha dela. Vou passar um creme no meu pé. Tem lá na lojinha dela, tá? Caso vocês queiram algum desses produtinhos. Só chamar ela nos contatos que estão todos linkados aqui embaixo. Meu amor! E bora com a sua comprinha, porque vale a pena ir naquela lojinha da Cíntia. Viu lá por nada, não. Mas vale muito a pena. Deixa o like do amor. Se inscreve no canal, se vocês gostaram. Olha no meu Instagram também, para a gente conversar mais por lá. E pronto! Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida toda. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá? Beijão! Até lá!